E aí pescador, confia no pai, hoje eu vou ter para vocês um vídeo de dicas, beleza? Para vocês, a GoPro no boné, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca o suporte da GoPro no boné, tá? Para a gente poder pescar, gravar suas pescarias, outras atividades esportivas que você quiser fazer, tá? Vou usar o boné, é claro, né? O boné. Aí eu vou usar o Super Bonder, tá? Super Bonder. Aqui, esse suportinho da GoPro, tem que ter esse suportinho, né? Eu já fiz dois furos aqui, ó, tá? Fiz dois furinhos aqui, depois vocês vão entender o porquê, tá? Aí, duas vingas de sogra, tá? Ou de porta-gato, quem que quiser chamar. Aqui é o suporte da GoPro, da câmera, né? E tem o suporte que vai aqui também, tá bom? Aguarda aí, já voltamos. Vamos montar aqui, né? Eu peguei o boné aqui. Primeira coisa, você tem aqui na GoPro esse suportezinho aqui, e aí ele vem com uma cola aqui atrás, que é uma dupla face, né? Todo suporte da GoPro vem, né? Tem que ter esse acessorinho, né? Para montar. Aqui eu já fiz os furos, vai ser praticamente o meu guia, né? Aqui, né? Para ser praticamente o meu guia, tá? A cola tá aqui. Vou tirar daqui, tá? Vou deixar aqui. Vamos tirar aqui a cola super boa, e vamos passar aqui. Vamos tirar aqui a cola, né? Aqui eu coloquei essas linhas de sogra aqui, para fazer o guia, né? Já que eu fiz o furo no boné aqui, ó. Fazer o guia, para ela ficar retinha, né? Vamos tirar. Eu tirei aqui, né? Agora, eu vou pegar, eu vou enfiar aqui no guia que eu fiz, né? Vou enfiar aqui. O meu sogra. Vou enfiar a outra aqui. E vamos perder o guia, tá vendo? Agora, já que eu não perdi, para mim não perder o guia, agora eu passo a cola super bom, né? Coloquei uns guia aqui, né? Vamos passar cola. Cola super bom, né? Tá? Ó. Passando aqui, ó. Não pode ter dó de passar. Tá? Tem que ficar firme, né? Você imagina se eu perder uma câmera, uma GoPro? É complicado, né? Então, pode ter dó de passar, não. Bastante mesmo. Já está no colo, alguém tinha que atrair no olho, isso tem, isso tem forte. Tá bom. E aí, pescador? Se tiver gostado do vídeo, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Canal Marcio Silva Fiche. Deixa aqui no card o nó SF, o nó único, tá bom? Confira no pai e se inscreva no canal. Para pescar. Olha, pescador. Vou segurar aqui agora. Nossa. E cola forte. Tá vendo? Até. Vou segurar um pouco aqui. Pensa numa cola forte, hein, pessoal? Viu, ó. Cola Super Bonder. E... Tá? Vou deixar colar um pouco aqui, eu já volto, tá? E aí, pessoal? Tá vendo? Cola forte, não. Colei e até coloquei cola demais aqui. Poxa, ó. Mas depois saí um pulinho aqui, ó. Passei uma linha de sobra, né? Tudo só cagar. Passando aqui, ó. Essa cola falhar... Né? Aí. Se a cola falhar, a linha de sobra tá aqui. Tá vendo? Você corta aqui, ó. Só pra ficar mais firme mesmo. Tá bom? Como ficou aqui, né, pessoal? O papel ruim aqui sobra, né? Pra ficar firme. Aí você vem com suporte. Corta GoPro. Né? Aqui, ó. Tá vendo? Câmbiozinho aqui. Você coloca aqui. Tá aqui. Eu não coloquei a câmera ainda, né? Tá vendo? Tá aqui. Tá? Eu vou colocar a câmera certinho. E vou voltar pra mostrar pra vocês. E aí, pessoal? Aí, ó. Como é que ficou depois de volta, né? O pro aqui na... Muito bom, né? Aí você... Vou ver se você quiser aqui, ó. Viu na égua, né? Viu aqui e tal. E aí você... Firmou suas pescarias. Beleza? Aí, pessoal. Vou colocar um pouco mais pra você ver, ó. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Tá bom. Agora é só... Testar na pescaria e trazer pra você. E aí, pescador? Gostou da dica? Essa foi mais uma dica aqui do nosso canal, né? Márcio Silva Fisch. Tá? Não se esqueça. Compartilhe com seu amigo, com a sua família. Deixe o seu joinha. Deixe o seu like. Que é muito importante. Só assim o YouTube vai recomendar esse vídeo pra outras pessoas. Tá? Se inscreva no canal. Confira no Pai. Bora pescar. E aí 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 B aí e 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 aí? Obrigado.